Ei pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o R, um fonema muito perguntado pelas mamães e que na fonodiologia ele tem três aquisições no desenvolvimento da fala da criança. Eu tenho o R de rato, de rei, de rua, que a criança vai falar em torno de dois anos e meio, indo para três. Eu tenho o R arquifonema, de porta, carta, marcele, que a criança vai falar em torno de três anos e meio, três anos e dez meses. E eu tenho o R de praia, de barata, de amarelo, que a criança vai falar com quatro anos. Então, fiquem atentas mamães e fiquem atentos papais ao tempo que a criança está emitindo o R, ao tempo de instalação desse R. Se a criança não adquiriu, tem que procurar a Fono para instalar. Tchau, tchau!